Oi pessoal, tudo bem por aí? Dessa vez a nossa base vai ser o castiçal, não vai ser vaso, não vai ser cachepô, vai ser um castiçal alto. Merci, tem que ser esse castiçal? Não, tem que ser o castiçal que você tiver na sua casa. Merci, eu não tenho castiçal e não tenho condição de comprar um castiçal. Pega uma garrafa, sabe? Uma garrafa qualquer que você esvaziou aí na sua casa, faz em cima da garrafa que vai ficar lindo também. Bora lá. Eu tinha esses dois castiçais, eu queria tamanhos diferentes, então eu peguei tamanhos diferentes pra gente fazer. Mais uma vez iremos usar o nosso papelão. Eu queria uma base maior do que o castiçal, que é pequenininho. Então, eu peguei esse potinho aqui que eu tinha pra usar como base pro nosso castiçal. Então, vamos lá, porque nós já iremos usar aqui pra cortar o nosso castiçal. Olha, o nosso castiçal não, né? Não vai cortar o castiçal, por favor. A base, vamos ver se eu consigo usar essas duas aqui, olha. Então, aqui uma. E, oba, deu, gente. Deu, deu, deu. Achei que não fosse dar. Aqui a outra. Agora, a hora que eu for cortar, como o meu castiçal tem tamanhos diferentes, eu também vou deixar uma um pouquinho menor do que a outra. Pra ficar bem em harmonia, já que o tamanho deles não é igual. Por que que eu vou fazer do mesmo tamanho isso daqui? Não, não vou. Então, eu vou deixar uma exatamente, olha, do tamanho que é. E essa daqui, eu vou cortar ela aqui, olha, do tamanho que é. E depois, eu vou dar uma diminuída. Porque eu quero que ela fica um pouco menor. Cortei do tamanho que era, agora eu vou vir aqui e tirar um pouquinho, ó. E aí, ela vai ficar exatamente o que eu preciso. Olha, uma menor que a outra. Vamos lá, vamos lá, minha cola. Eu deixei minha cola aqui no papel. Agora, a gente vai dar a volta aqui e pegar a cola. Peguei. Deixa eu deixar esse pratinho aqui. Que é onde eu deixo a minha cola. Então, eu vou colar aqui, ó. No maior. A base. Capricha na cola, gente. Sem dó. A base. Ó, pra colar certinho, coloca aqui e vem, ó. Porque se você colar por cima, pode ser que você não cole tão certinho. Ó. Colado. Coladinho, ó. Agora, eu já vou colar esse daqui, ó. Aqui. Então, essa é a nossa base. Então, eu já vou vir aqui e colar. Certinho, ó. Então, deixa eu levantar só um pouquinho. Porque como eu tô trabalhando com castiçal e ele é meio alto, ainda assim... Olha. Base colada, né? No nosso castiçal. O que que você vai fazer nesse castiçal, Mercê? Eu vou trabalhar com os meus anjos. Eu vou trabalhar com os meus anjos. Ainda está baixa essa balda. Isso. Agora sim. Eu vou trabalhar com os meus anjos. Então, é a próxima coisa que nós iremos colar. Bem colado, porque eu não quero que meus anjos caiam e quebra. Então, aqui, ó. Bem no meinho. Bem no meinho. Colamos um anjinho. Ai, que lindo. Já tá bonito assim. Já está bonito assim. Mercê, se eu não quiser pôr anjo, pode pôr vela. Pode pôr um bonequinho de neve. Pode pôr um Papai Noel. Se você quiser... Gente, pode pôr uma Sagrada Família. O que você quiser. O que você quiser. Eu escolhi os anjinhos. Mas, pode ter certeza que a escolha que você fizer vai te agradar. Porque, quando a gente escolhe, a gente escolhe aquilo que a gente gosta. Ó. Aqui os dois. Agora, nós vamos começar a decorar. O que que eu vou usar nessa decoração? Eu vou usar esses galinhos. Ó. Isso aqui é muito fácil de soltar. Você compra o galho. Eu deixei pra soltar aqui junto com vocês. Porque eu queria mostrar o processo, que é muito simples, né? Porque muita gente iria me perguntar. Mas, como é um galho grande? Aí, eu venho soltando. Você vai escolher a cor do galho que vai combinar com a sua decoração. E eu já estou preparando coisas que combinam com a minha decoração. Tá bom? Aí, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso, gente, ó. É só um risquinho de cola e vai encaixando. Um risquinho de cola e vai encaixando. Você vai fazer isso na volta todinha, todinha, do seu arranjo. É claro que eu não vou fazer isso aqui com vocês com a câmera ligada. Eu vou mostrar pra vocês o processo aqui. Aí, depois, eu já vou voltar tudo coladinho. Ó. Ó como vai ficando. Você vai fazer a primeira camada. Eu vou mostrar a distância que vocês vão deixar essa primeira camada. E assim, vocês vão fazer nos dois, tá? Nas duas peças. Então, olha. Cola quente. Você precisa ir dando uma reforçada, né? Ui, olha. Apertei muito. Virei meu papelão. Não tem problema. Então, ó. Então, nós vamos fazer essa volta nos dois, tá? E eu já volto aqui com a primeira volta feita nos dois. Bom, os dois estão feitos a primeira camada, olha. Tá vendo? Os dois estão feitos a primeira camada. Olha que graça que já tá isso, gente. Olha o meu anjo de costas pra vocês. Olha que graça que já está isso. Mas vai ficar ainda melhor. Agora, eu vou trabalhar com esse galho. Eu escolhi duas tonalidades de galho. Escolhi o dourado e o champanhe. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Tirar. Porém, com uma diferença agora. Agora, eu preciso fazer uma coisa. Eu preciso pegar os galhinhos aqui e cortar um pouco, ó. Porque eu preciso que ele fique mais curto do que o outro. E ele é o mesmo tamanho, sabe? Ele é o mesmo tamanho, por coincidência. Então, eu vou ter que fazer... Eu vou tirar ele, né? De lá. E vou ter que fazer esse cart. Pra depois começar o processo da colagem. Por quê? Porque eu preciso que esse agora fique mais pra dentro. Tá vendo? Eu preciso que ele fique menor. Então, vamos lá. Aí, a gente vai intercalar com o outro. A gente vai colar exatamente... É... Entre um e outro do dourado. Ó. Intercala. Eu vou colar alguns aqui. Pra vocês verem como isso vai ficar. Aí, eu vou colar todos e volto. Pegou cola do meu ojinho. Ó. Já estão percebendo? Pra que isso, Mercê? Por que menor? Pra ir preenchendo. Eu quero criar tipo uma guirlanda em volta do anjo. Nesse castiçal. Eu quero como se fosse um grande arranjo de flor em cima de uma base pequena. Que no caso, a base pequena é isso aqui. Olha que coisa mais linda que isso vai ficando, gente. Ó. Eu escolhi essa tonalidade. Se você quiser escolher o verde, o vermelho, o branco, o prata. Aí, é com você, tá bom? Aí, você já vai montando, pensando aí na sua casa, olha. Pensando na sua casa. Eu vou fazer os dois e volto aqui. E voltamos. Voltamos agora com os dois prontos. Olha isso. Olha isso. Que graça. Já tá lindo assim, né? Mas ainda não está pronto. Agora aqui, a gente pode trabalhar com várias coisinhas. A gente pode trabalhar com vermelho, que vai ficar uma graça. Deixa eu ver o que eu tenho de vermelho aqui. Pra gente colocar nesses. Tenho bastante rosê. Eu tenho esses aqui, olha. Que nós usamos no outro. Daí, é até legal que eu use aqui, ó. Porque eu formo uma composição com o outro. Porém, eu quero usar ele menor, gente. Vamos ver o negócio aqui, se vai dar certo, olha. Opa. Eu não quero colocar muito concentrado assim. Tem umas que elas são coladinhas. Vamos ver se isso vai ficar bom aqui. Eu acho que eu vou gostar. Mas o vermelho também ia ficar muito bacana. Mas eu tô vendo que eu estou... Deixa eu ver o que eu tenho de vermelho. Eu tenho bolinhas. Deixa eu ver o que nós temos de vermelho. Porque pode ser que o vermelho também fique encantador. Claro que fique encantador o vermelho. Precisa nem ter dúvidas. Então, vamos colocar um pouco de vermelho. Porque temos vermelho. Temos esse daqui também, ó. Iria ficar uma graça, hein. Esse daqui. Nossa, esse daqui me pegou, gente. Não adianta. Não adianta, não adianta. É paixão, ó. Esse daqui vai ficar lindo. Deixa eu ver o que eu tenho dele por aqui. Tenho o suficiente, olha, pra gente fazer. Vamos nesse. É isso que eu falo. Vai fuçando na sua caixinha. E vai acrescentando, olha. Então, vamos lá. Olha como essa cor conversa aqui, gente. Olha isso. Não dá pra não colocar, né? Esse daqui, olha. Vamos colocar alguns desse daqui. Olha, eu vou espalhar. Sempre que você tá fazendo um arranjo, gente. É a preocupação de espalhar muito certinho, né? Ter esse cuidado de estar sempre olhando aonde tem buraquinho que você não colocou aquela decoração. Né? Você tem que tomar esse cuidado pra ficar bem harmônico. Porque senão não vai ficar. E é tudo a maneira de você colocar, tá bom? Então, esse daqui, eu achei que combinou muito aqui, nesse arranjo. Nessas cores, nessas cores. E eu quero muito colocar... Deixa eu ver se umas bolinhas... Olha. Eu quero trabalhar com algumas bolinhas nesse arranjo. Eu acho que bolinha é uma coisa que faz tanta falta na decoração. luz também. Mas nós vamos falar depois sobre luzes nessas decorações. Esse é assunto pra outro vídeo. Olha isso, gente. A bolinha. A bolinha vai mudando tudo. Parece que a bolinha deixa mesmo com aquela carinha de Natal. Olha, eu já trabalhei bolinha daquele lado. Então, eu já vim pra esse lado, ó. Porque aí, eu vou dando harmonia. Não vai fazendo sem analisar o que você tá fazendo, não. Porque depois, às vezes, não fica o resultado que você tá esperando. Vai sempre analisando o que tá sendo feito. Olha as bolinhas. Uma aqui na frente. E pra quem tá aí curioso pra saber se vai ter um pouquinho de vermelho nesse Natal, vai sim. Vai sim, porque eu quero dar uma vida de vermelho nele. Ó, eu vou trabalhar com essas bolinhas aqui. Que eu tenho dois cachinhos. Então, eu vou conseguir usar um caixinho em cada... Ó, minha cafeteira. Eu esqueci de desligar a cafeteira. Aí, ela desliga sozinha. Faz esse barulho. Ó, então, aqui eu vou usar essas bolinhas. Vocês vão ver a riqueza que essa bolinha vai dar nesse arranjo. Escolha também pontos estratégicos pra ela aparecer. Como eu tenho só dois galhinhos desse e eu tenho dois arranjos, então, eu tô prestando atenção que eu vou usar um galhinho nesse e um naquele, no outro. Depois, eu vou montar o outro e aí eu volto pra mostrar pra vocês, porque eu vou montar idêntico, idêntico. Então, o que nós estamos fazendo nesse é o que nós vamos fazer no outro. Gente, sabe qual a parte mais gostosa de montar essas coisas? É a criação. Isso aqui, eu não sei, pode ser que pra algumas pessoas não. Mas, pra mim, isso é uma terapia. É pra mim uma terapia. E pra você, me conta, isso é uma terapia? Ou você não tem a menor paciência de fazer isso? Eu ficaria aqui o dia inteirinho fazendo isso e eu não ia nem perceber o dia passar. De tanto que eu gosto. Olha como o vermelhinho deu uma alegrada. É bem essa palavra. Deu uma alegrada aqui, ó. Tem que ter, né, gente? Um pouquinho de vermelho, às vezes. E nesse caso, tinha que ter. Vou colocar uns aqui na frente, porque aqui eu não... Eu coloquei menos, olha. Vamos buscando aonde que a gente acha que está precisando. Aqui, por exemplo, tá uma falha grande. Ui, uma falha grande. Olha. Então, eu vou colocar aqui, porque aqui eu achei que ficou uma falha grande. Gente, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Olha isso. Imagina isso aqui depois, com fio de fada aqui em volta. É muito lindo, né? Agora eu vou fazer o outro e já volto aqui. Finalizado, gente. Olha que graça, né? Que ficaram essas duas peças que eu montei aí em cima desse castiçal. Lembrando que vocês podem montar em cima de uma garrafa bacana. Gente, tem umas garrafas de suco verde que eu quero montar alguma coisa naquelas garrafas, porque elas são lindas. Olha. Eu escolhi, né? O anjo pra tá fazendo esse arranjo. Mas você pode escolher a peça da sua preferência. Uma vela, um boneco de neve, um Papai Noel, um anjo. Enfim, gente. O que você tiver aí, o que você gostar e o que você achar que vai combinar com a sua decoração. Mais uma vez, vou pedir o like aqui pra vocês, porque realmente ele é muito, muito, muito importante pro canal. Eu faço isso aqui com muito amor e com muito carinho pra compartilhar com vocês. Então, se você conhecer alguém que goste de Natal, compartilha esse vídeo. E não esqueça do like. Gente, até o próximo vídeo ou até o próximo arranjo, né? Eu quero montar várias possibilidades, formatos e estilos de arranjos aqui junto com vocês, tá bom? Então, nós já temos aí alguns arranjos no canal. Esses últimos vídeos são arranjos lindos, lindos, lindos. Mas, mais virão por aí. Um beijo pra vocês. Até o próximo, se Deus quiser.